MC Ticão Menor Todd E a fera tá de volta, mané No pé hoje tem mil, mas já andei descalço A mesa tá regada, já não tive nada Tentei ser no do bem, só resolvi na marra Bem sucedido, tralha No pé hoje tem mil, mas já andei descalço A mesa tá regada, já não tive nada Tentei ser no do bem, só resolvi na marra Bem sucedido, tralha É uma na agulha e trinta no pente São duas na cintura, bala na contada Tô pela madrugada, tô pelas beirada Assim que eu tô, becos, vielas, calçada Whisky, redbook é pra passar o tempo Depois da minha função vou sair no rolé E pra desestressar, piru entre as mulher Na minha peguete, amante de flair Eu vivo fácil, é fácil, o dia é valioso E aproveito que é melhor pra se viver Trajado, cash money dentro do meu bolso Nós realiza o sonho e faz acontecer Com a camisa de time, aí que ela vê o crime Copão na mão e só fumo sofisticado Peita ou respeita, Marco sai voado Que aqui é cuticão e o nosso bonde tá pesado No pé hoje tem mil, mas já andei descalço A mesa tá regada, já não tive nada Tentei ser nudo bem, só resolvi na mão Bem sucedido, trará No pé hoje tem mil, mas já andei descalço A mesa tá regada, já não tive nada Tentei ser nudo bem, só resolvi na mão Bem sucedido, trará E esses papo torto não me fazem nem convém O mal que me deseja, eu desejo só o bem Tria de favela, do pistão do morro Não foi dessa vez que tu me viu preso ou morto Bloque na cintura, vai subir balão Troco escamozinho, hoje é dia de plantão Eles falam mal, só que eu não ligo não É porque se fala mal Lá, ah, ah, é sinal que nós tá bom É o menor T, eu tô junto com o Ticão Ah, ah, então pega sua visão É o menor T, eu tô junto com o Ticão No pé hoje tem mil, mas já andei descalço A mesa tá regada, já não teve nada Tentei ser nudo bem, só resolvi na mão Bem sucedido, trará No pé hoje tem mil, mas já andei descalço A mesa tá regada, já não teve nada Tentei ser nudo bem, só resolvi na mão Tá, ah, 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 ah Fé em Deus comprou Peita ou respeita ou sai voado E aí